Tereré com o Pastor Graças e paz, povo de Deus Eu sou o Pastor Edmilson Carmo Você está no meu canal Tereré com o Pastor Todas as quartas-feiras, às 19h Nós lançamos um vídeo novo no canal Com o propósito de abençoar a tua vida em o nome de Jesus Você que está assistindo, dá tempo De lançar aí o link para os seus Seus amigos, para os seus contatos Manda nos grupos aí, vai ser uma benção Hoje, hoje, o programa está com um convidado especial Na verdade o nome de hoje Não vai ser nem Tereré com o Pastor Mas Tereré com pastores Está comigo? Pastor Adelso Uma benção Olha o currículo do cara Pastor, pregador, cantor Músico, profeta Apóstolo Patriarca O cara é uma benção Pastor Adelso Seja bem-vindo Prazer ter o senhor aqui Bom demais O Pastor Adelso Ah, você vai se apresentar, né? Pastor da igreja Água viva Graças e paz a todos Obrigado, Pastor Edmilson, pelo convite Ele mandou uma mensagem Falou, Pastor Estou fazendo aqui um programa Um podcast Discutimos Conversamos sobre a Bíblia Tomamos Tereré Queria que o senhor viesse Eu falei, vai ser um prazer Que dia que é a gravação? Ah, está o dia Não posso Rapaz, foi uma novela Pra eu conseguir estar aqui E hoje conseguimos estar aqui Mas pra chegar aqui Também foi outra novela Não vamos contar essa parte não Essa parte a gente não conta não O que aconteceu no percurso Mas foi uma benção Chegamos Obrigado Obrigado pelo convite Ó, vamos lá Eu vou fazer a leitura de um texto Pra você que está em casa E conseguir nos acompanhar O texto que nós vamos falar sobre ele Está em Marcos, capítulo 7 Do versículo de número 31 Ao versículo 37 Eu vou fazer a leitura Depois nós vamos conversar sobre o texto Em o nome de Jesus Se você quiser aí Mandar nos comentários também Vai ser benção Por aí o nome de Jesus Ó, está escrito assim Então Jesus Tornando a saída Das terras de Tiro e de Sidon Foi até o mar da Galileia Através do território de Decapos Trouxeram-lhe um surdo e gago E rogaram-lhe Que impusesse as mãos sobre ele Jesus tirando-o da multidão à parte Pôs-lhe o dedo Sobre os seus ouvidos Tocou-lhe na língua com saliva Depois Levantando os olhos ao céu Suspirou e disse Efatá Que quer dizer Abre-te Abriram-se os ouvidos E o impedimento da língua Logo se desfez E falava Perfeitamente Jesus lhes ordenou Que a ninguém dissesse Contudo Quanto mais proibia Tanto mais o divulgava Versículo 37 É uma das partes que eu mais gosto no texto Admiravam-se sobremaneira Dizendo Tudo Ele faz bem Faz ouvir os surdos E falar os buros Glória a Deus Essa foi a fala Das multidões De todos os que estavam Ao ver Jesus operando Um grande milagre Começaram a comentar Gente Tudo Ele faz bem Ele faz ouvir os surdos Ele faz falar os mútuos Ele faz tudo bem Esse é o nosso Jesus Deus seja louvado Ó Vamos conversar sobre o texto Só que antes Pastor Deus podia Pegar o violão aí Ele fazer uma canção Para a gente Enquanto a gente adora o Senhor E eu tomo um tereré Amém? Tereré com o pastor O pastor vai tomar o tereré limpo Eu também vou tomar o tereré Mas se tivesse aquele cafezinho de novo Nossa, que tá bom demais Consegue fazer outro pra nós? É tereré com o pastor Não é café não Café, tereré com o café Apenas um minuto Em Tua presença Não vale mais que uma vida inteira Sem Ti Apenas um minuto Em Tua presença Jesus Não vale mais que uma vida inteira Sem Ti Eu quero viver Esse minuto Toda a minha vida Jesus Eu quero viver Esse minuto Toda a minha vida Jesus A palavra do Senhor vai dizer Que mil noites não se comparam com um dia na presença do Senhor E é isso que nós estamos cantando ao Senhor, Deus Pode passar o tempo que for Podemos viver o que for Mas nada vale a pena, Deus, se não estivermos com o Senhor Nada vale a pena E trocaria tudo, 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 tudo Por um minuto, Senhor Por um instante na Tua presença, Pai Vale mais que uma vida inteira Sem Ti Eu quero viver Esse minuto Por um minuto Toda a minha vida Toda a minha vida Eu quero viver Esse minuto Toda a minha vida Jesus Apenas um minuto Apenas um minuto Em Tua presença Vale mais que uma vida inteira Sem Ti Apenas um minuto Em Tua presença Vale mais que uma vida inteira Que uma vida inteira Sem Ti Alemãe, Glória a Deus Bom, vamos lá, pastor Bom, deixa eu começar aqui Versículo de número 31 O texto já começa dizendo assim Então Jesus Tornando a sair Das terras de Tiro e Sidon Foi até o mar da Galileia Através do território de Decapolis Os versículos anteriores Fala do texto Sobre a mulher Tiro finícia Mulher cananeia Que estava com a filha Endemoniada em casa Jesus faz o milagre Tirando A prisão daquela menina Libertando aquela menina Depois ele sai daquela região Ou seja, o ministério de Jesus Era muito ativo Ele estava aqui Saia daqui Ia para lá Ia para lá Entrava na sinagoga Entrava no barco Ia pregar aqui Ia pregar na 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 Em tudo quanto é lugar E aí ele sai Dessa Dessa cidade E vai para outra E quando ele chega naquela cidade A Bíblia diz que Trouxeram-lhe Trouxeram-lhe Um surdo e gago Ou seja, o homem não foi por si só Foi alguém que o levou Eu não sei o porquê Mas Sozinho ele não foi Alguém o levou E às vezes a gente precisa desse Desse empurrãozinho Tem muita gente que está em casa Que vai poder dizer Olha, minha conversão aconteceu assim Um amigo meu insistiu Foi alguém que me levou Um amigo meu insistiu É como se alguém chegasse E dissesse Olha, eu não posso fazer Mas eu conheço quem faz Eu não consigo fazer Sobre a tua vida O milagre que você precisa Mas eu conheço quem faz Então vamos lá Que eu te levo Até quem pode Mudar a tua história E levam esse homem Até Jesus E aí quando ele chega Até Jesus O texto vai ficando Mais interessante Jesus não simplesmente Coloca a mão nele E opera o milagre Tem uma multidão Com eles E alguém leva E diz Senhor Coloca a mão sobre ele Faz um milagre nele Jesus não faz assim Coloca a mão Ele pega o homem E leva-o Para um lugar a parte Sozinho Quando só estavam os dois Aí Jesus o toca Olha para os céus Diz É fatato E o milagre acontece Eu acho isso fantástico Pastor Tem Tem pessoas Que gostam de ver O milagre acontecer Tem pessoas que gostam De ver as coisas acontecendo Tem aquele irmão Que diz Pastor Canta aquela música Ele gosta de ver Pastor Quando você pregou Aquele texto Prega ele de novo O senhor pregou bonito Aquele texto Pessoas gostam de ver Mas Jesus não trabalha Pelo nosso gosto Jesus não trabalha Pelo que a gente Determina para ele Que é bom ou não fazer Jesus Na hora que chegou Uma Um pouquinho antes A mulher chegou lá E falou Jesus Minha filha está Está endemoniada Jesus falou Não é lícito que eu tire Da boca dos filhos Para dar para os cães Aí aquela mulher Jesus já tinha dado Esse dentro para ela Falou Não Aquela mulher Usou da fé dela E falou Mas os cães Comem das migalhas Que caem na mesa Aí Jesus falou Segundo a sua fé Já está feito O jeito que você queria Não é Como nós queremos Depende da nossa fé Não é como nós queremos Depende do que Jesus Quer Jesus não queria mostrar Para o povo O que ele ia fazer Não quis Tem um texto Mais para trás Que o Mateus Que O rapaz Chega e fala assim Jesus Se o senhor quiser O senhor pode me curar Jesus fala assim Eu quero Mas Jesus não foi lá E ofereceu a cura para ele Quem que está querendo curar Vem aqui Vem aqui Não Um leproso Chegou Entrou no meio da multidão Entrou no meio da multidão Não podia Ele não podia estar ali Ele chegou e falou Jesus Se o senhor quiser O senhor pode me curar Jesus falou Eu quero Fico limpo Se prostrou Adorou E disse Se o senhor quiser O senhor pode me curar Legal Legal Um texto desse Para a gente Para a gente falar Também sobre Eu acho interessante A pessoa precisando do milagre Ele vai até Agora Sabe o que eu acho legal também Nesse Tirando da multidão a parte Embora Embora depois que o milagre aconteceu Todo mundo viu Todo mundo viu Que o homem foi curado Mas eu entendo assim Existem coisas Que eu recebo Em meio da multidão Tem coisas que eu vou receber no culto Tem um monte de gente E eu vou ser abençoado no culto Eu vou ouvir uma palavra Quem está ministrando louvor Vai me conduzir a adoração Tem coisa que eu vou receber aqui Nós sabemos bastante gente E aí Deus está operando aqui Alguém está orando ali Alguém está cantando Ok Mas tem coisa que não adianta Tem coisa Que eu só vou receber Quando eu me ausentar da multidão E entender Que é a sós Foi até o que Cristo disse Em relação a oração Os discípulos foram até Ele disse Senhor Ensina a gente a orar A primeira coisa que Jesus fala é Bom Quando você for orar Vai para o teu quarto Fecha a porta Sozinho No secreto Fala com o teu pai Porque o pai que vê tudo em secreto Te recompensará Geralmente A recompensa vem Aos olhos de todos Mas a recompensa só vem Quando primeiro Eu me ausentei de todos E estive a sós Eu gosto disso Senhor Toca nele Ele disse Não Até toco Mas não é aqui Vocês fiquem aqui Vem cá Só nós dois Agora sim Só nós dois Onde é o problema Jesus toca No ouvido Toca com saliva Olha para os céus E diz Epata A sós Esse negócio de a sós É muito interessante Porque assim Minhas maiores experiências Eu tive no meu quarto Minhas maiores experiências Não foram no monte Com um monte de gente Minhas maiores experiências Não foram na igreja Embora eu já tive muitas experiências Na igreja Minhas maiores experiências Foram no meu quarto Sozinho Orando diante de Deus Ninguém estava me vendo Ninguém estava me ouvindo Eu não precisava de um personagem Porque querendo ou não A gente sabe como é que funciona Igual aqui Nós estamos diante de câmera Então a gente está aqui Querendo falar Sem errada E Às vezes a gente está Impostado na voz Aleluia Então Mas no quarto A gente não faz isso No quarto No quarto A gente Você vê aqueles pregadores Que gostam de A coisa legal A gente foi na vigília Ah, deixa eu falar uma coisa Para vocês Hoje o pastor Adelson É pastor da igreja Batista Água Viva No Copema Eu sou pastor Da IBN Nacional IBN Cochipó Lá em frente ao ponto final Do Parque Cuiabá Mas nós já fomos pastores Juntos de uma igreja Nós pastoreamos juntos Lá em Livramento Foi quanto tempo Nós fomos lá? Pastoreando Quatro anos Quatro anos Quatro anos pastoreando Quatro anos pastoreando Uma igreja juntos Nós já vimos bastante coisa Passamos bastante experiência Então assim Nós já vimos uns negócios Assim, abençoados Tipo, gente Eu prego em bastante lugar Prego em bastante igrejas E tal E às vezes a gente vê um pessoal Está conversando com a gente Aqui, ele está aqui E aí, como é que está? Como é que foi? Nós vai, nós foi Nós vai, nós foi Nós fomos Rapaz, é passar o microfone Eu quero dar uma oportunidade Para o fulano Eu quero vos saudar Com a inerrante Inerrupta Inabalável Inaccessível Imultável Paz Daquele que era Que é Que há de vir Eu vim aqui Para vos anunciar O beneplácito O cara não sabe nem O que é beneplácito, irmão Então assim É um personagem No quarto Você não está diante de Deus Assim Ora Pai Augustus Não Lá você rasga a alma E de Deus Eu estou com vontade De chutar o balde Então No particular No secreto A gente fala O que a gente não tem Coragem de falar aqui No secreto Então no secreto É que a maioria das vezes A gente tem as maiores Experiências com Deus Eu gostei disso aqui Jesus levou Ó, ó Veja Para chegar até Cristo Ele foi levado Por alguém na multidão Mas para o lugar do milagre Ele foi conduzido Por Jesus Entende? Ele precisou de alguém Para chegar até Cristo Mas quando ele chegou Diante de Cristo Essa pessoa que o conduziu Já não conduziria mais Quando eu chego Diante de Cristo Daí pra frente É Cristo que me conduz Pra onde ele quer Quando Jesus pega Na mão daquele homem Ele não pergunta Quer ir pra onde? Vem cá É igual ele falou Para os discípulos Quem quer vir após Após Não é na minha frente É após-me Ou seja Eu vou E você me segue Ou seja Quem dita o percurso É Jesus É Jesus E outra Ele fala Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo Ou seja Não tem sua vontade Não é o que você quer Não é como você quer Você vai deixar parente Você vai deixar empresa Você vai deixar Pedro Ele estava pescando E a maior pescaria Que ele fez Foi no momento Que Jesus pegou E falou Agora você deixa tudo E me segue E ele seguiu Naquele momento Talvez ele estava Passando por alguma necessidade Talvez ele estava Ali já preocupado Porque não havia pescado nada O sustento dele Dependia daquilo E aí ele vai Pesca maravilhosamente Jesus fala Agora você pescou? Tá legal? Deixa tudo aí E me segue Decisão difícil De se tomar Mas foi a melhor decisão Que ele podia tomar Naquele momento Diferente de um outro rapaz Que chegou Até Jesus e falou Mas como eu faço Para herdar a vida eterna? Ué Conhece os mandamentos? Conheço Sigo desde pequeno A Bíblia vai falar Que Jesus o amou Jesus falou Cara achei mais um discípulo top Faz o seguinte Vai Vende tudo o que você tem Distribui para os pobres E me segue Ele baixou a cabeça E foi embora Não é fácil Mas a recompensa É eterna Pastor Sabe o que eu acho legal Daquele texto? Eu acho que eu nunca preguei Esse texto na nossa igreja ainda O jovem rico Repare Repare Os milagres Que Jesus faz Eu vou citar Pelo menos dois A mulher do fluxo de sangue Toca Cristo Toca as vestes E dele sai virtude E ela recebe o milagre Ela se esconde Depois ela Ela vem Se manifesta Conta a verdade A palavra dele Para ela é Vai Vai em paz Tua fé te salvou Bartimeu Grita 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 Foi O que nós falamos No No programa passado Bartimeu Grita 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 Ele chama o Bartimeu Pergunta o que Bartimeu quer Bartimeu quer ver Ele disse Vai Em paz Na maioria das vezes Que ele fazia um milagre Era vai Vai em paz Vai em paz Tanque de Bethesda Vem cá Vai Pega seu leito E tchau Vai O paralítico que desceu Do telhado Levanta Vai Pega seu Vai Vai Para esse jovem Ele falou o mesmo Que ele falou para os discípulos Não foi vai Foi vem Foi vem Ele disse Vai vem de tudo E vem Vem E me segue Esse camarada Perdeu uma oportunidade Ímpar Todos os outros Recebeu o milagre Agora vai Vai Pega o leito Vai Para eles Jesus disse Vem Foi igual ele falou para os discípulos O endemoniado De Gadar Ele foi E aí falando Jesus eu quero ir com você Jesus fala Não Não dá para você Vai lá na sua família Vai para a tua casa Pega para eles Tanto é que ele Fala que ele pregou lá Para a família deles Em Decapos Ou seja Naquela região Com as dez cidades Ele foi um missionário Mas Jesus não deixou ele ir junto com ele Então para alguns Ele disse Vem Para aquele jovem Ele perdeu a oportunidade Aqui Aqui Uma das coisas Assim ó Para mim Para mim O essencial não foi nem o milagre Claro que o milagre foi fantástico Ele toca nos ouvidos do homem Toca na língua com saliva Olha para os céus e dizer fatá Que significa abre-te Eu já vi um monte de gente dizendo Então ele tocou e falou abre-te Então estava falando diretamente com os ouvidos dele Eu não vejo assim Porque quando ele toca no ouvido Ele não fala nada Quando ele toca na língua Ele não fala nada Quando ele vai falar abre-te Ele está olhando para os céus Ele olha para cima e diz se abre Repare que foi dois milagres O ouvido e o impedimento da língua Não é só abre-te Abre-te o ouvido Abri o ouvido Glória a Deus Abra-te Mas foi abra-te Os céus Ele olha para cima e diz Abra-te Com os céus abertos Sobre a vida daquele rapaz Desse homem Os ouvidos foram abertos O impedimento da língua se desfez E gente Ele não falava Porque ele não ouvia O que é Eu falo O que eu ouço Eu vou reproduzir o som A criança Todo pai e mãe Fica lá e fala Papai Papai Ele está ouvindo aquilo Logo ele vai reproduzir Como eu vou falar O que eu não ouço Eu vi um dia Um vídeo no whatsapp De um rapaz Que não ouve E consegue falar Com muita dificuldade Ele diz Eu não ouço Mas eu Bem assim Muito fantástico Ele falando Sabe Mas com muita dificuldade Lá no bairro Do Copa Mil Onde eu cresci Tinha lá um rapaz Que era surdo E uma menina Eu vou chamar ele de mudinho Mudinha Uma criatividade fantástica Era um mudinho O mudinho não falava nada A mudinha Ela ainda falava Alguma coisa Brincava Ela falava Ana Ana Alguma coisinha Ela saia Mas então Por que esse homem não fala Porque ele não ouve Mas assim O fato dele ouvir Ele passou uma vida inteira Não falando Se o ouvido se abre Ele precisa Para falar bem Ele precisa de uma fono Ele precisa ser alfabetizado Mas aqui não Foi imediatamente E o texto Deixa bem claro E começou a falar Perfeitamente Olha quantas coisas Ele recebeu Ele recebeu a cura No ouvido O ouvido se abriu O impedimento da língua Se desfez E ele aprendeu a falar Na hora E falava Perfeitamente Eu estou falando Há 38 anos Não consigo falar Perfeitamente Sai errado Um monte de coisa E o camarada assim Perfeitamente Abra-te Mas isso aconteceu No secreto Eu gosto demais disso No secreto Eu insisto em dizer Irmão Gente Você precisa de cultuar Você precisa estar ali Para ouvir uma palavra pastoral Mas você precisa Do seu feijão com arroz Todos os dias No teu devocional No teu secreto É lá Que Deus vai te dar coisas Que as vezes Ele não vai te dar na igreja E tem muita gente Que não entende isso De jeito nenhum Pastor O senhor tem Experiências assim Eu também tenho experiências assim Que no secreto A gente recebeu Resposta de Deus No secreto A gente recebeu Orientação de Deus E eu posso dizer Do tempo que a gente Estava junto lá Pastoreando Deve um dia Que Eu tava Orando O senhor Hoje Tem nada Tem nada Vai ser Aqui Vai ser Na bênção De repente A gente Emborava Muro a muro Só vem Opa Pega Pega Aqui um negocinho Que eu peguei no mercado Filho de carne Olha só É muita coisa Para muitas pessoas Eu acho que não Mas aquele momento Era o que a gente Necessitava Era o que eu tava Orando Era o que eu tava No secreto Parece que a gente Consegue compreender Mais a palavra de Deus Não é só Com relação A orar A experiência Mas o crescimento Também na palavra No secreto Também é maior Exatamente A gente morava Em duas casas iguais Só um muro Aqui assim no meio Tinha a casa dele lá A casa dele aqui O pastor Adel Tava cozinhando de lá Eu gritava Rapaz Que que é isso aí Homem Tá fazendo aí Pai cheiroso Foi 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 bênção Foi Foi um tratamento De Deus Bom para os dois Gente Já Já experimentamos Muita coisa Naquela cidade Foi uma bênção Um crescimento E assim Fantástico 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 Hoje a gente Tá Pastor Adel Pastoria uma igreja Pastoria outra igreja Bênção Deus tem feito Grandes coisas Mas assim É sempre É sempre Nós viemos conversando No carro né Até chegar aqui Então assim As vezes o camarada Vai pra casa Vai pra igreja mais cedo E fala Deus eu preciso pregar Deixa eu ter que me dar Alguma coisa no secreto aqui Porque eu preciso receber Algo no secreto Pra passar O povo da igreja vem Aí senta lá E querem ouvir alguma coisa Eles estão lá pra isso E se a gente não vai Pro secreto Pra primeiro Deus falar o nosso coração A gente não tem nada Pra falar o coração De quem ouve Entende Sem o secreto A gente não tem como Se apresentar a multidão Lembra Ó Isaías Isaías Não Elias Elias profetiza Que não vai ter chuva E não sei o que E aí Deus fala pra ele Esconde Aí Deus esconde ele Ele vai pra Pra um Perto de um lago Aí depois vai pra não sei de onde Aí chega um tempo Que Deus diz assim Mostra-te a Israel Ele vai lá diante do rei E diz Ó Chama os profetas aí Voltar ali no monte 450 profetas de baú 450 profetas Não sei o que Aí lá diante de todos Ele ora e o fogo cai Aquela parte É a parte linda do ministério É a parte que diante de todo mundo Eu tô orando e o fogo tá caindo Mas ninguém viu o Elias No lago Bebendo água do ribeiro O ribeiro se Secando Esperando comida do corvo Ele ficando sem água Tendo que esperar um corvo Trazer comida Aí depois sai Vai pra outra cidade Pra ser sustentado Por uma viúva Chega lá Viúva Malemar Tem um punhado de farinha Então essas coisas Muita gente não vê Mas Por que Em uma multidão A gente vê algumas coisas Porque essa pessoa Antes de estar diante da multidão Primeiro foi pro secreto Jesus aqui Já no começo Do ministério desse homem Tá ensinando pra ele Ó Vem cá Multidão legal O pessoal todo junto Dizendo Vai lá Vai acontecer um milagre Ô glória Só que assim Essa parte é legal Só que assim Quer receber milagre É aqui Você precisa ser conduzido por mim Pra um lugar secreto Lá no secreto É que Jesus toca nele Ah Nós já começamos o tereré Já acabou a água Eu tomei tanto tereré Antes de começar o programa Que eu acabei com a água do tereré Aí a gente ficava só fingindo Depois a gente Dá um jeito isso aí É porque era pra ter começado Quatro horas atrás A gravação E aí Trazou um pouquinho E o pé Ele acabou Outra coisa abençoada também Ó o versículo 36 Quando Jesus faz o milagre Ele Ele Ordena Pra que o povo não contasse pra ninguém Quanto mais ele proibia Mais espalhava Mais espalhava Mais o povo divulgava É legal porque parece que Jesus está fugindo da fama E a fama está correndo atrás dele Jesus não fazia milagre E dizia Posta aí Gente é um milagre aqui Posta aí Só vitória Eu acabei de levar um homem Levanta as cadeiras de roda Todo mundo levanta as cadeiras de roda Vamos tirar foto Jesus não tinha esse oba-uba que tem hoje Hoje em dia a pessoa Tossia Ó gente um milagre acontecendo Isso porque eu só soprei no microfone Eu recebi um dia um whatsapp Um whatsapp Um videozinho no whatsapp Um camarada Claro que eu vou falar o nome nem nada não Mas o camarada orando Uma mulher fazendo o seu Não saiu nem cuspe Nem cuspe Aí ele olhava pra tela assim E dizia Você que quer receber milagre Quer ver maravilhas acontecendo Meu telefone está aí abaixo Da tua tela Entra em contato comigo Onde eu estou o milagre acontece Aí ele dizia Eu sou conhecido como o caçador de enfermidade Eu falei Uau gente O caçador de enfermidade Ou seja, Jesus pode não estar presente Se ele estiver Milagre concreto Ele é o caçador de enfermidade É cada um que aparece Que eu fico pensando Que bíblia que esse povo lê Jesus faz o milagre Jesus pode postar Não, não quero que poste Inclusive eu quero que ninguém Conte nada pra ninguém Não conta pra ninguém Era Jesus ver as coisas Eu vou ficar sabendo Não, é, é Esse rapaz Que foi curado lá Que foi limpo Jesus pega e fala pra ele Também não falar pra ninguém Mas vai e apresenta o sacerdote Leva a oferta Que Moisés disse Que tem que dar Pra quem é curado E só Nesse caminho Todo mundo viu O que aconteceu E a gente procura pra ele Quem foi que te curou Falava Jesus Jesus não precisava Desse 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 marketing Jesus Nunca correu Atrás de bop Nem de aplausos Mas automaticamente Vinha Quando a gente entende Que a gente faz Pra glória de Deus O reconhecimento E as coisas acontecem Esse é que é o negócio Tem gente que corre Atrás da fama Eu ouvi o testemunho Eu tive o testemunho De Samuel Alguma coisa Famoso Famoso Fez altas canções Da Prioridade Lá Samuel Mariano Não, não Samuel Tem a música Prioridade Quem canta É outra mulher Eu sou a fera Com o nome Pra lembrar Enquanto eu for Tua Prioridade Pode vir o que vier Tá Depois vocês assistem Ele conta no testemunho Que ele queria ficar famoso Que ele queria Ver o ministério dele conhecido A gente tá numa benção aqui Que ele queria ser reconhecido Queria isso, queria aquilo E aí ele conta Que alguém falava Você tem que andar com fulano Fulano é muito influente Aí ele começava a andar com fulano Nada acontecia Rapaz, você tem que andar Com aquele cara ali O cara ali é influente Aí ele Nada Um dia ele chega na casa dele A mãe dele Orando Ele pisa na porta A mãe dele levanta o dedo E diz Ei Enquanto eu não for Sua prioridade As coisas não vão acontecer Na tua vida Aí ela começa A profetizar sobre a vida dele Ele vai pro quarto Pega Pega uma caneta E começa a escrever O próprio Deus falando com ele E ele faz disso uma canção Enquanto eu for Sua prioridade Pode vir o que vier Pode contar comigo E tal Fantástico Ou seja Não é com quem eu ando É pra quem eu faço E o que me motiva a fazer Eu não faço o que faço Porque quero ficar famoso Faço o que faço Porque quero agradar O meu Senhor Esse tem que ser o foco Jesus pega ele E vem pra cá Aqui você vai receber o milagre E quando recebe o milagre Ó gente Não precisa contar pra ninguém E mesmo assim Aí é que a fama dele se estendia E a Bíblia por várias vezes Dizia Jesus A fama de Jesus Se espalhava Jesus corria da fama E ficou famoso Ele subia no monte pra orar Na hora que descia A multidão tava lá Trazendo o enfermo Trazendo o demoniado Pra ele curar Mas você já reparou que legal Que ninguém subia pra orar com o monte Não Ninguém subia pra orar Ele estava orando E a multidão aos pés do monte Não, tô aqui de boa Tô aqui de boa Terminando aí Já tem jeito aqui, tá? Vai lá orar Pode lá orar Mas só por que o povo não subia Porque se subisse Ele colocava o povo pra orar E orar dá trabalho Orar dá trabalho Hoje em dia Ora por mim Faz por mim Jejua por mim Você lembra o que eu falo Uma vez Sobre a mulher do fluxo de sangue E aí Teve uma hora que o senhor falou assim Que o problema é seu O problema que não deu Gente A mulher Na hora que Jesus pega E fala Você tá livre Desse teu mal Uma hora dela Quem tinha que correr atrás Era ela Quem tinha que buscar ela Eu quase fui expulso da igreja Quase Eu preguei uma mensagem E disse Eu vou pregar uma mensagem Subordinada a um tema O problema é teu E aí preguei Sobre a mulher do fluxo de sangue E deixei bem claro Gente O problema é teu A dificuldade é tua Quem tem que ir atrás Da resposta Da vitória É você Tem que parar com esse negócio De que orem por mim Jejua por mim Consagra por mim Faz por mim Não O casamento não é teu Então dá teu jeito Corre atrás disso aí O problema financeiro não é teu Então dá teu jeito Vamos fazer alguma coisa É muito mais fácil Ficar lá no sinal Fazendo Do que Comprar chocolate Fazer umas trufas e vender E sabe o que acontece Jesus fala Você é livre do teu mal Aí um pouquinho Aquele rapaz vai falar assim Jesus Se o senhor quiser O senhor pode me curar Entende que Se Jesus Querer Ele quer Mas quem tem que correr atrás É você Quem tem que ir atrás Por seu problema É você Quem tem que resolver O seu problema É você Jesus está lá pronto Para ajudar Jesus está lá pronto Para fazer da sua atitude E a sua ação Faça conforme a sua fé A sua fé te salvou A sua fé te curou Seja livre desse teu mal É tudo com você Jesus está lá pronto Para te ajudar Ele quer Ele deseja O intuito dele É te abençoar Mas se você não se mover Não vai acontecer nada Antes da gente falar O último versículo Bora para mais uma canção Vamos dar uma pausa No texto A história dela Você vai Vai adorar o senhor Com mais uma canção E aí nós Vamos para o encerramento Com o último versículo Que eu acho fantástico Que é o tema Desse programa de hoje Ele exaltado Exaltado no céu Eu louvarei Ele exaltado Pra sempre exaltado Teu nome Louvarei Ele é o senhor Sua verdade Sua verdade Vai sempre reinar Terra e céus Morificam Seu santo nome Ele exaltado O rei exaltado No céu Ele exaltado O rei exaltado No céu Eu louvarei Ele exaltado Pra sempre exaltado Teu nome Teu nome Louvarei Ele é o senhor Sua verdade Vai sempre reinar Terra e céus Glorificam 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 Teu santo nome Ele exaltado Ele exaltado O rei exaltado No céu Ele é o senhor Ele exaltado Ele exaltado O rei exaltado No céu Aleluia Aleluia Glória a Deus Ele exaltado Ó Último versículo Do texto Último versículo Do texto Está escrito assim Admiravam-se Sobremaneira Dizendo Tudo Ele faz Bem Faz ouvir Os surdos E falar Os mútuos Ó Deixa eu falar Uma coisa pra você Eu sei que você Que está me ouvindo Tem alguma área Que você domina Isso é normal Gente Não tem nada a ver Com ser arrogante Não tem nada a ver Com ser prepotente Tem uma área Que você pode dizer assim Não, não, pastor Eu sou bom nisso aqui Isso aqui Isso aqui eu sei Estudei aqui Fiz isso Fiz minha pós Isso aqui eu sei Ok Exemplo disso A gente chegou aqui O Alain falou Não, porque a câmera Não sei o que E tal Pastor, você entendeu O que ele falou? Nada Mas ele Comanda Ele chegou Montou aqui Arrumou Só está saindo Porque alguém Que conhece Estava pronto Para fazer Pastor, a gente está Com essa câmera aqui Preciso da câmera Não sei o que lá De pixel De pixel Faz um pixel Para mim Está bom Eu não entendo nada Então tem área Que você domina Tem área Que você não entende Nada Agora a diferença De Cristo É que E não era ele Quem falou Ele podia falar Mas as pessoas Coloca nas mãos dele Coloca nas mãos dele Ele sabe fazer O que você não conseguiu Até hoje Mas estou Estou casado Há 20 anos E tal Porque você ainda Não dominou isso aí Deixa Cristo Seu Senhor Na vida de vocês Na finança de vocês Tudo Tudo Ele faz bem É fantástico Servir a um Deus Que domina tudo Sobre tudo Sabe de tudo Conhece tudo E é dono De todo o poder Tudo Ele faz bem E sabe desde quando Ele faz bem Todas as coisas Olha lá João 1 3 Vai dizer assim João 1 João 1 3 Todas as coisas Foram feitas por ele Sem ele nada Do que foi feito Se fez Aí a gente chega lá No início Onde tudo Que foi feito Se fez Em Gênesis 1 Acho que é 1 10 Chamou Deus Terra seca E o ajuntamento de águas Chamou de marés E Deus viu que isso era Bom Desde o começo Desde o princípio Tudo que Jesus faz É bom É perfeito Aleluia É agradável E aqui Não é Deus falando no começo Deus estava falando Ele estava sozinho Mas aqui não São as pessoas Reconhecendo Que tudo que Jesus faz É bom Coisa que só está Confirmando O que se diz Desde o começo Da criação Haja luz E ouve luz E ele começou a fazer E aí o próprio Deus O meu disse É bom Muito bom Gostei Pra Deus falar que gostou De algo É bom É fantástico E aí gente O povo via Jesus pregado E dizia Uau E os muitos dos Ficavam maravilhados Porque ele pregava Diferente Como quem tem autoridade Aí chegava alguém Morto Há quatro dias Sepultado E tira a pedra Lázaro Pra fora E o morto Deixa de ser morto Uma coisa interessante Desse texto De Lázaro Quando o Lázaro Está lá E Jesus Chama ele Na hora que Jesus Chega lá O que que Jesus O que que Era a prerrogativa De Jesus ali Falar pra Lázaro Vim e ser pra fora Mas Tirar pedra Não era trabalho De Jesus Desatar A A A A A atadura De Lázaro Não era trabalho De Jesus Ou seja Mais uma vez A gente vê Que tem coisas Que nós precisamos Fazer pro milagre Acontecer Pra esse homem Chegar até Jesus Pra receber o milagre Alguém Teve que se aponte O legal é O texto não diz Quem foi Mas alguém levou E o mais legal é Levou até Jesus Chamou Jesus E intercedeu Senhor Toca nele Faz milagre Na vida dele Alguém precisou Gastar teu tempo Tuas forças A sola das sandálias Ir até Jesus E interceder Gente De verdade Jesus Era muito famoso E ele não tinha Essa barreira De não Chegue até mim Porque hoje em dia Tem uns famosos Por aí Que é difícil Ninguém é tão famoso Teve aniversário Da nossa igreja Esse tempo atrás Eu tentei ligar Pros famosos Pra ir lá Não consegui não É muito difícil Levar um famoso Os camaradas Cobram a fortuna Exigem Um quarto Um negócio Só pra eles Com frutas Não sei o que lá Sabe Sem tolas brancas Sem tolas brancas Eu preciso De alguém Pra E Jesus Ele tava no barco Dormir Água na cara Ele dormindo É gente Pegar esses famosos Aí Não que a fama Seja problema O problema É quando a fama Muda o caráter De alguém Jesus ficou famoso Como ninguém Não muda o caráter Né Nunca Nunca Não Não muda Só mostra Só mostra Gostou Se eu tenho que tomar cuidado Porque dinheiro Dinheiro não muda Caráter de ninguém Só mostra que o cara já era Famoso E nunca subiu na cabeça Tranquilo Faz um milagre E o povo olha E diz Uau Tudo ele faz bem O cara O cara é fantástico Bom Ó Você que tá em casa Nos assistindo Entenda Deus te abençoou Pra você ser um canal De bênção A minha pergunta Pra você hoje é Quantas pessoas Você já conduziu A Cristo É claro que às vezes Pode ter um vizinho teu Que tá passando por problema No casamento E você não pode ajudar Você não sabe o que fazer Mas você pode conduzi-los A quem pode fazer É esse que é o negócio Essa pessoa aqui Que eu não sei quem é Que a Bíblia não diz o nome Essa pessoa sabia O mistério Do milagre Deixa eu olhar Varão Você tem uma enfermidade Eu não consigo fazer Mas eu vou te levar Quem faz Vem cá Senhor Faz a vida dele Isso é fantástico Ele foi conduzido Por alguém Depois foi guiado Por Cristo Ações É tocado por Cristo E depois que a gente É tocado por Cristo Nunca mais A gente pode ser o mesmo E sabe o que é A Bíblia não fala isso Mas o que pode ter acontecido Essa pessoa Porque ela falou assim Põe a mão na cabeça dele Olha pra ele Talvez essa pessoa Recebeu isso também Alguém levou ela até lá E como que Jesus fez? Jesus colocou a mão na cabeça dela Ela foi curada de alguma coisa Que ela teve Aí ela falou Tem meu amigo lá Que é surto Que é mudo Eu vou trazer ele pra cá Ela falou Jesus Olha aqui Trouxe mais alguém Põe a mão na cabeça dele Jesus me abençoa Pra eu ser abençoado Jesus me levanta Pra eu ser canal de abençoado Olha só Pra você Estar na igreja hoje Salve por Cristo Tenha uma comunhão com Cristo Alguém Gastou um tempo Orando por você Alguém pagou o preço Jejuando por você Tentando te levar pra igreja E conseguiu te levar pra igreja Hoje Você está na igreja Você está Nesse ambiente de milagre Nesse ambiente De comunhão com Jesus Pra você fazer a mesma coisa Intercede por alguém Ora por alguém Traz alguém pra perto de Deus Você não vai fazer o milagre O milagre não é você que faz Traz O Espírito Santo vai fazer a obra Jesus Cristo vai fazer a obra Jesus Cristo vai pegar essa pessoa E vai levar pro reservado E ali Jesus vai fazer a obra Não é você mais Você precisa ser agora canal Só isso Seja canal de bênção Tudo ele faz bem Tudo ele faz bem Então eu não sei Agora é pra você Que está nos assistindo Eu não sei Isso não é conversa de pregador Mas eu não sei O que você está vivendo De verdade Não sei se você está vivendo Um momento bom Você está vivendo um momento difícil Você está precisando de um milagre Você está precisando de uma cura Tem alguém na tua família Que está precisando muito Gente A gente não consegue fazer Eu já sigo a Cristo um tempão Eu não aprendi a fazer milagre Eu ainda não sei Não sei se quem sabe Depois eu aprendo Igual o caçador de enfermidade Eu acho que ele aprendeu Ele dominou a técnica Dominou a técnica Eu ainda não domino essa técnica Mas eu conheço quem faz Eu conheço quem faz E a gente pode interceder Pela tua vida Pela tua casa Pela tua família E eu acredito que o que você não pode Os médicos não conseguiram O diagnóstico Jesus pode fazer Nós queremos isso E o propósito é ministrar essa palavra Para você entender Que tem alguém Que pode mudar tua realidade Tem alguém que pode mudar Esse ambiente de caos Lembra do profeta Ezequiel Vale dos ossos secos Um caos é osso seco Aí Deus diz Então profetiza Ele profetizou Segundo a ordem do Senhor E os ossos se juntaram Carne, nervo De pé um grande exército Depois de outra profecia Vem o Espírito E Deus disse É assim que eu vou fazer Com quem está caído Vou colocar de pé Deus pode mudar Qualquer realidade Mas pastor Por quê? Porque o texto da diz Tudo Ele faz bem Tudo Ele faz bem Nós cremos isso Em o nome De Jesus Aleluia Glória a Deus Amém Dá para cantar mais um Para encerrar? Dá Um refrão Ou alguma coisa A senhora vai adorar o Senhor Com mais um cântico E aí nós vamos Encerrar com essa palavra Tudo Ele faz Bem Deposite os teus problemas Na mão de quem pode Resolvê-los Em o nome de Jesus Não existe nada melhor Do que ser amigo de Deus Caminhar seguro na luz Desfrutar do teu amor Ter a paz no coração Aleluia Viver sempre em comunhão E assim Receber A grandeza do poder Jesus Meu bom Pastor Não existe nada melhor Do que ser amigo de Deus Caminhar seguro na luz Desfrutar do teu amor Desfrutar do teu amor Ter a paz no coração Viver sempre em comunhão Viver sempre em comunhão E assim Receber A grandeza do poder De Jesus Meu bom Pastor De Jesus Meu bom Pastor De Jesus Meu bom Pastor Glória a Deus Glória a Deus Irmãos Deus abençoe tua vida Tua casa Tua família Pastor Adelso Obrigado Eu agradeço Pastor pelo convite Tá daquele jeito Precisou Só chamar Estamos aí Pastor Tamo junto Ó Pra você que é de Cuiabá Aqui da região Pastor Adelso é pastor Na igreja Batista Água Viva Fica lá no bairro Copema Ali perto de São Gonçalo Jardim Gramado Naquela região Só chegar Será muito bem recebido Pra glória O nome do Senhor Glória a Jesus Nós Estamos na IBN Cochicó A igreja fica em frente Ao ponto final Do parque Cuiabá Benção pura Em nome de Jesus Olha que Deus abençoe tua vida Tua casa Tua família Repito Tudo Ele faz Bem Fica com essa palavra No teu coração Em nome de Jesus Deus abençoe E até O próximo programa Tereré com o Pastor Amém Café Tchau 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 Obrigado.